O cenário de isolamento social que a pandemia trouxe aumentou o convívio familiar e, consequentemente, os conflitos. Com a convivência dentro de casa, mais mulheres se tornaram vítimas de violência doméstica. E as que já eram foram obrigadas a conviverem ainda mais com os agressores. Infelizmente, a gente percebeu que aumentaram os crimes mais graves, como o feminicídio, como a lesão corporal. Às vezes, os crimes menos graves, nós tivemos até uma diminuição no contato aqui na delegacia, uma ameaça e crimes contra a honra. Então, a gente acredita que seja muito devido a essa questão do próprio convívio mais exacerbado entre os indivíduos. O que mais preocupa é que o número de feminicídio também cresceu. Em 2019, 40 ocorrências deste tipo foram registradas no Estado. Já em 2020, 45 mulheres foram mortas de forma brutal. Para atender mulheres que querem pedir ajuda, mas não tem a quem recorrer, uma medida foi criada em junho do ano passado. A própria vítima ou alguém que queira pedir ajuda por ela pode fazer um X vermelho na mão, com batom ou caneta vermelha, e mostrar a qualquer funcionário de redes de farmácias em todo o Brasil. Após isso, a polícia será acionada e essa mulher vai receber ajuda. Você, mulher, vítima de violência doméstica, procure a farmácia ou drogaria mais próxima de sua casa. Mostre ao farmacêutico ou atendente de farmácia um X vermelho desenhado na palma de sua mão. Farmacêuticos e colaboradores estão preparados para receber essa denúncia, prestar auxílio às vítimas e acionar também às autoridades. Esta opção de pedido de socorro ainda é pouco usada no Brasil todo. Talvez, por falta de informação, a própria vítima não saiba que existe essa forma de pedir ajuda. Além do X na mão, é bom lembrar que tem como denunciar por outros meios. No site da Polícia Civil do Estado de Goiás, por exemplo, a mulher pode registrar um boletim de ocorrência e descrever o que tem acontecido sem sair de casa. Mas se tiver condições, também pode ir à delegacia da mulher de forma presencial. O mais importante é não se calar. Não precisa ficar temerosa de que ela não vai ser atendida, porque ela vai. Então, é importante que essas mulheres tenham conhecimento disso para que elas não se mantenham, não se submetam a uma situação de violência que, porventura, elas estejam passando.